Vocês, prisão, a gente tá claro que o STF não tá interessado. Por quê? Porque vai transformar o Bolsonaro num arte. Há um cálculo político nisso. Se a gente olhar os autocratas latinos-americanos, o Chávez virou Chávez porque foi preso, depois de uma tentativa de golpe. Então, tem um cálculo ali político que não é só jurídico de uma prisão. Então, me parece que é um tiro no pé. Tiro no pé. É, Chandão cai na desgraça total. O Alexandre Moraes não sabe mais o que fazer. Ele está num mato sem cachorro. Ele está numa sinuca de bico. Ele quer destruir o bolsonarismo. Mas, como destruir o Bolsonaro e o bolsonarismo? Como destruir o CPF e também destruir a ideia Bolsonaro? A realidade é que o Chandão olha para os Estados Unidos. E o sistema nos Estados Unidos, como o sistema no Brasil, eles falharam. Nos Estados Unidos, arrumaram falcatruas para prender o Trump. Enquanto mais eles tentam prender o Trump, mais a popularidade dele aumenta. Por exemplo, antes, acreditavam que o Trump tinha a chance de ganhar as eleições. Depois de toda essa babaquice de querer prender o presidente do Trump, as pessoas começaram a achar que o Trump era o grande favorito. Depois do debate ridículo do Biden, até mesmo as mídias de esquerda já dizem que Trump irá ganhar essas eleições. Então, Trump vai ganhar essas eleições porque o sistema atirou no próprio pé. Então, agora, o ovo que tudo vê, ele olha para o Brasil e fala, caramba, se eu fizer a mesma coisa que foi feita nos Estados Unidos, a mesma coisa será feita comigo. Ou seja, vão crescer e muito. Olha só o que diz aqui esse vídeo aqui rapidinho que eu vou botar aqui para você. Vamos lá direto ao assunto. Sem muito medo. Concordo com vocês. Prisão, a gente está claro que o STF não está interessado. Por quê? Porque vai transformar o Bolsonaro num marte. Há um cálculo político nisso. Se a gente olhar os autocratas latinos-americanos, o Chávez virou Chávez porque foi preso depois de uma tentativa de golpe. Então, tem um cálculo ali político que não é só jurídico de uma prisão. Então, me parece que é um tiro no pé. Tiro no pé. Esse troço de detonar, 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 perseguir, está importunando baleia, cartão da vacina da Covid, agora joias. Eu acho que a turma já não cai mais nessa. Porque olha só o que eles têm que explicar. A coluna é auto-explicativa. Joias de Bolsonaro versus relógio de Lula. Por que TCU mandou o ex-presidente devolver presentes, mas entende que petista pode ficar com a peça? Aqui você vê, por exemplo, vou voltar agora pra gente, desculpa que eu tava ligando ali o painel. A gente pode voltar agora e vamos fazer uma análise, né? Agora vamos fazer uma análise. Olha só. Prisão, eu concordo com vocês. Prisão, a gente tá claro que o STF não tá interessado. Por quê? Porque vai transformar o Bolsonaro num arte. Há um cálculo político nisso. Se a gente olhar os autocratas latinos-americanos, o Chaves virou Chaves porque foi preso depois de uma tentativa de golpe. Então, tem um cálculo ali político que não é... Então, tem um cálculo político. Você vê, a própria Globo, o meio de comunicação do Lula, oficial do Lula, ele diz que é uma jogada política. Então, entenda, pessoal. Entenda isso. Como eu falei pra você, por que é um tiro no pé? Porque ele quer prender o Bolsonaro. Mas como é uma jogada política, se ele prende o Bolsonaro, o Bolsonaro vira um mártir. Se ele prende o Bolsonaro, a popularidade do Bolsonaro cresce. Ainda que o Bolsonaro esteja preso, ele consegue eleger os bolsonaristas ainda mais. Porque com muito mais força nós iremos votar. Então, ele fica numa situação dificílima. Porque não é uma situação jurídica. O Bolsonaro não cometeu nenhum crime. É uma questão política. Como que a gente faz para destruir a imagem do Bolsonaro, para destruir também a popularidade dele, a ideia? Então, a visão era, a gente tenta arrumar uns crimes e a gente vai denegrir a imagem do Bolsonaro. Mesma coisa que foi feita nos Estados Unidos. A gente faz vários crimes. Porque o crime era um só. Mas como o presidente Donald Trump assinou vários cheques, então você inventa. São 34 crimes. O crime era um só, mas foram vários cheques assinados. Ele botaram 34 crimes supostos. E aí a gente diz que ele é culpado. Para a gente começar a falar nos Estados Unidos inteiro, para que a gente venha denegrir a imagem dele. Só que não. Por quê? Porque não tem o menor sentido. Porque as pessoas estão vendo que é uma perseguição política. Então, se é uma perseguição política, as pessoas tendem a ter raiva disso. As pessoas tendem a apoiar a pessoa cada vez mais, porque eles estão vendo uma injustiça acontecendo. Então, quando a gente vê aquele falando que isso é uma jogada política, sim, é uma jogada política. E nós sempre vimos isso. Só que o Xandão, ele tá no Mato Sem Cachorro. Porque se eu prendo, a popularidade aumenta. Se eu não prendo, a popularidade continua como está. Então ele tava fazendo uma jogada, tipo, vou queimar o filme dele pra baixar essa popularidade. Não vai acontecer. Não vai baixar a popularidade. E ele vai ter que mudar o jogo dele. Vamos lá, continuando. Aí o Constantino vai e fala do tiro do pé. Só jurídico de uma prisão. Me parece que é um tiro no pé. Parece. Esse troço de detonar, 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 perseguir, tá importunando baleia, cartão da vacina da Covid, agora joias. Eu acho que a turma já não cai mais nessa. Porque olha só o que eles têm que explicar. A coluna é auto-explicativa. Exatamente. Então, o Costa do Tiro fala do tiro do pé. Eu concordo que é um tiro no pé, porque a gente faz uma análise do que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. aqui foi um tiro no pé, no Brasil será um tiro no pé. E a gente sabe que vai ser um tiro no pé. E agora, o que ele faz? O que ele faz? Porque ele quer uma desgraça. Porque agora o mundo todo sabe quem ele é. O mundo todo sabe quem ele é. E, por exemplo, o próprio Lula... Aqui a gente tem um vídeo aqui, que eu vou mostrar pra você, onde ele diz que... Nós temos mais casas que isso é uma obrigação do governo. Um governo comunista, um governo comunista, que entende qual é o seu conceito. Sem medo algum que dizer isso. Esse povo que está aqui, presidente. Esses reitores, as reitoras, os prefeitos, as prefeitas, vereadores, esse time de deputados, de senadores... Olha só, de novo. Olha só o que ele fala aqui. Um governo socialista, um governo comunista, que entende qual é o seu conceito. Um governo socialista, um governo comunista, que entende. Aí o Lula vai e fala isso aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui. Estou vendo vários artigos de comunista, dizendo que eu estou cansado. O Lula está cansado. Por causa do Biden, nos Estados Unidos. O Lula está cansado. Todos que acham que eu estou cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato. Se ele aguentar, se ele aguentar, levantar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite todo dia, aí ele pode dizer que eu estou cansado. Eu quero ver quem fala que eu estou cansado, que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para a rua para andar. Aqui você vê, eu falei para as pessoas até na nossa live, não sei se você segue a nossa live todos os dias no canal Fábio Tom. Tem um outro canal onde a gente fala uma live todo dia às 15 horas. E eu falei para a pessoa o seguinte, essa semana o Lula chamou os repórteres, os jornalistas de cretinos, titica de cachorro e agora preguiçosos que ficam com a bunda no sofá escrevendo coisas. Quer dizer, olha as três coisas que o Lula chamou geral. Lula chama jornalista de três coisas. Cretino, titica de cachorro e preguiçoso que não levanta a bunda do sofá. Inacreditável. Mas aí eu tenho que concordar com o Lula. Existem algumas coisas que você precisa concordar com o Lula. Tem que tratar esses jornalistas dessa forma. Tem que tratar assim, para que eles aprendam a não fazer mais o Hélio. Entendeu? Mais ou menos isso. Agora aqui tem uma fala do Lula, talvez a fala mais complexa que eu já ouvi. Olha só o que ele fala aqui. Vamos tentar entender isso aqui. Quero que vocês saibam que quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar o Lula está errando, você tem que falar eu estou errando. Eu estou errando porque o Lula é o nosso povo na presidência da república. Se não, não teria sentido eu ser presidente da república. Não teria nenhum sentido para quê? Para receber colar de pedra preciosa? Para quê? Para governar por sempre? Então não tem sentido. Então eu quero dizer para vocês, companheiros, que Deus abençoe. Que Deus dê a vocês muita força. E que Diadema continue sendo uma cidade próspera. Cara, vocês ouviram o que o Lula falou? Então, o Lula, ele disse que quando eu erro... Eu não erro. Quando eu erro, quer dizer que vocês estão errando. Cara, que coisa de maluco. Que coisa de um sociopata maluco, bêbado, energúmeno. Então se ele comete um erro, o erro é do povo. Agora, mais uma vez eu tenho que pensar nisso aqui porque eu preciso concordar com o Lula. Realmente, quem errou foi esses imbecis que votaram nele. Então se você é um desses que votou no Lula, com certeza, quem não erra não é o Lula. Quem erra é você. Você erra por ter votado nele. Porque todos nós sabíamos a desgraça que ele seria. Todos nós sabíamos que o Lula seria isso aí. Que o Lula não vai mudar. Lula é esse bandido que volta à cena do crime. Todos nós sabíamos disso. Mas o Lula tem a coragem, cara, de dizer se eu erro, não sou eu que erro. É você que erra. Porque eu sou você. Que porra, que coisa de maluco. Cara, tem que cortar a cachaça. Ou deixa tomar cachaça e continuar falando, né? Porque enquanto mais fala, mais o negócio fica ruim. Então tem que deixar. Deixa falar. Para o Lula, deixa falar. Deixa continuar tomando cachaça. Deixa continuar falando. Porque a situação é complexa, né? É muito complexa. E aí, por exemplo, eu mostrei isso aqui. Eu preciso mostrar de novo. Porque é a Globo tentando defender o Lula. Vamos lá. Bolsonaro. 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 Bolsonaro tirou toda a verba da Globo. Bolsonaro. O dólar alcançou hoje a maior cotação em dois anos e meio. R$ 5,65. A preocupação com as contas públicas no Brasil é o principal motivo. Mas a possibilidade de Donald Trump vencer a eleição americana também é vista como um risco para a saúde financeira dos Estados Unidos. A vitória do presidente Donald Trump é um risco para a vida, a saúde financeira dos Estados Unidos. Cara, quando o presidente Donald Trump era presidente aqui nos Estados Unidos, é o momento de maior benção econômica da história dos Estados Unidos. Cara, o negócio era tão bom, tão bom, que pobre comprou casa, pobre comprou carro. E os juros eram tão baixos, tão baixos, que qualquer pessoa conseguia comprar uma casa. Hoje, com o governo Biden, com o governo que ajuda as pessoas, com o governo que ajuda os pobres, ninguém consegue comprar uma casa. Cara, tá difícil de comprar carro, tá difícil de comprar comida, a situação está horrível. E eu até acho para vocês, falando diretamente com vocês, mostrando o tiro no pé do Alexandre de Moraes, que pode ser dado com essa visão do Bolsonaro, porque está sendo esse tiro no pé dado aqui pelo Biden e companhia. Cara, o Biden, ele está feliz nesse momento, porque está todo mundo falando que ele está senil. Todo mundo falando que o Biden, ele está mal. Porque se a gente começar a falar dos problemas que realmente importam para todo mundo, que é a economia, cara, o negócio vai ficar pior ainda para o Biden. Olha, essas coisas vão piorar ainda mais para ele, porque a perseguição ao Trump já melhora o seu lado. Porque você pode até dizer assim, mas Fábio, essa perseguição ao Trump, dizendo que ele roubou, que ele é isso, que é aquilo, pode não trazer tantas pessoas para segui-lo. Olha, pode até não trazer milhares de pessoas a mais para segui-lo. Mas as milhares que já o seguem ficam cada vez mais fortes. E essas pessoas, cada vez mais fortes, elas conseguem trazer muito mais pessoas, cara. Essa é a jogada. E lembrando a você que as eleições, o presidente Donald Trump perdeu em alguns estados com uma diferença de 10 mil votos, cara. 10 mil votos não é nada. Então, com certeza, o presidente Donald Trump está chegando com força, está chegando com tudo. E eu acredito que nós teremos grandes vitórias. E o Xandão, meu amigo, ele está tremendo na base, porque ele sabe que esse negócio dele fazer isso aí com o Bolsonaro vai dar problema. Então, não adianta ele dizer, ah, não, é que o Trump, cara, até o Trump está mexendo com dólar agora. Até o Trump. E aqui eu tenho que botar isso aqui, eu tenho certeza. Não sei se você viu esse vídeo aqui ainda. Ele fica firme, semeando a discórdia, tentando rachar o Brasil. Reiterado a tentativa de jogar pobres contra a classe média, classe média contra ricos, que vem do fato de que, do alto da soberba que ele tem, ele ainda não admite que pessoas simples admirem o Jair Bolsonaro. No fundo, é uma questão que tinha que ser resolvida no bom divã. O Lula tem inveja do Bolsonaro. Ele chegou a ser o cara do Barack Obama, mas aqui dentro ele nunca foi chamado de mito como o Bolsonaro. E isso deve deixar ele mordido. A gente não tem notícia de que o Lula está fazendo psicanálise. Mas a gente sabe que no mês passado, né, houve matérias dizendo que a presidência da República fez uma grande compra de medicamentos psicoativos para ansiedade, sedativo, antipsicótico, etc. Pessoal, isso aqui é bom demais, pessoal. Não sei se você reparou. Porque aqui falou o seguinte. Um, o Lula, no vídeo anterior que eu botei pra você, ele ficou pé da vida porque estão comparando ele com o Biden. E no Brasil, a multidão chama o Bolsonaro de mito. Então isso corrói o orgulho do Lula. Isso corrói o bêbado. O Barba, ele fica pé da vida. Porque não somente ele não é chamado de mito, mas ele está sendo comparado ao Biden. Cara, estão chamando ele de Biden. O Lula, ele conversou com uma garrafa d'água. Ele tirou o microfone e começou a falar na garrafa. O Lula está ficando sem nil. As pessoas já estão fazendo a comparação. Mas é muito pior porque o cara, ele gostaria de se chamar de mito. Ao invés de chamá-lo de mito, estão chamando ele de Biden. O cara que não consegue andar. Então ele está desesperado de raiva. O Lula vê as caravanas no Bolsonaro e ele não parece aceitar a admiração e o carinho que os brasileiros têm pelo ex-presidente. O Bolsonaro, ele é mais próximo do povo do que o Lula. Isso, a gente vê isso quando saem a... Porra, mais próximo do Lula do que o povo. Meu querido amigo. O Lula, ele é igualzinho. Eu não lembro o nome do cara, rapaz. Como é o nome do personagem do Chico Anísio? Justo Verícius, né? Algo assim. Era aquele personagem do Chico Anísio, que era um político. E ele não gostava de pobre. E aí, na época de eleição, ele passava a mão no pó e depois lavava a mão. O Lula é esse personagem do Chico Anísio. Eu acho que era justo Verícius. Uma coisa assim. Ele é esse reportagem. Esse personagem. É o Lula. Ele odeia pobre. E foi o que eu falei pra você. Aquela frase que eu nunca tinha entendido, que os petistas sempre falam. O Lula tirou milhões da pobreza. Sim, o Lula tirou milhões e milhões de dólares da pobreza. Ele tirou da Bolsa Família, literalmente, pra comprar deputados e senadores. Ele, literalmente. O Lula, ele... Não é que o Bolsonaro é mais próximo ao povo. O Lula é distante do pobre. O Lula é distante do povo. O Lula é aquele que diz que o povo ia comer picanha. E agora, nem pescoço e pé de galinha, o povo tá conseguindo comprar. É esse o nível do Lula. Aliás, hoje, os seus cúmplices de movimentos rurais, do Lula, chegaram a paralisar uma estrada por onde o Bolsonaro e a comitiva iam passar no caminho de Paraupebas, lá no Pará. Aí, essas pessoas que tentaram bloquear o Bolsonaro, a grande mídia o chamam de movimento social. Movimento social. O bando de terroristas, vagabundo. Movimento social. Agora, se tira a camisa vermelha deles, bota a camisa amarela, são terroristas. O Bolsonaro fez o comício. Como no meme, às 11h59 da véspera de assumir, prometeu picanha a todos. À meia-noite, tá entregando perna de galinha e aumento do imposto na carne. Relacionando essa notícia com o ataque à nossa moeda, que a gente falou antes, se o Lula insistir, interferir no BC, marretar taxa de juros, selic, né? Logo, 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 pessoal, isso é muito forte, pessoal. A gente precisa continuar falando isso. O presidente que prometeu picanha não vai conseguir entregar nem pé de galinha e pescoço de galinha. O nível é complexo. O negócio é muito ruim. O Lula é muito pior do que muitas pessoas pensavam. E aí nós estamos vendo. E o Alexandre de Moraes, ele não sabe mais aonde tirar cabelo. De tão estressado que ele tá. Ah, Fábio, quer dizer que o Alexandre de Moraes, então, acabou o tiro no pé? Acabou? Não acabou, pessoal. Nada acaba da noite pro dia. Agora, ele levou um tiro no pé. Ele sabe que ele vai... Ele tá no tiro no pé. Se ele movimentar pra cima, aí o tiro sairá no pé. Porque eu tenho certeza que a popularidade do mito vai aumentar cada vez mais. E ele não terá o que fazer. Ele vai ficar desesperado. Então é isso aí. Então Deus abençoe todos vocês. Tem um dia maravilhoso. Não esqueça, pessoal, todos os dias, às 15 horas, nós estamos no outro canal. Fábio Tom, todo dia, ao vivo, pra ter um papo com você, tá bom? Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, dê o seu superchat, ajuda no Pix e torne-se membro do canal, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas ou qualquer outro horário. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 contêiner de acervo, sem ter onde, pô? E faz o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo até até trono da África. O que é que eu faço com isso? Bom dia, Santa Catarina, bom dia Brasil. Uma emoção muito grande está entre vocês. Não existe satisfação maior para um político do que andar pelas cinco regiões do Brasil e ser recebido da mesma maneira. Se, e como é verdade, o Jorginho disse, um dos melhores estados do Brasil, o Brasil é um dos melhores países do mundo, ninguém tem o que nós temos em todas as áreas. E só não somos o primeiro pelas escolhas, que por vezes não somos nós que fazemos. Mas a página é virada. O futuro está aí. Vale a pena qualquer sacrifício pela nossa pátria. E a direita, que está unida, ficará ainda mais fortalecida depois desse evento. Logo mais, terei um espaço de 15 minutos para falar para vocês sobre coisas que talvez vocês nunca tenham ouvido. por alguém que viveu a história lá atrás. Assim como a Amazônia era cobiçada antes de 2.500, basta ver o Tratado de Tordesilhas. E aí